Como a moto do Coruja faz? Pim, vem! Vai lá! Vai lá! Eita, porra! Caralho, o que aconteceu, meu? O que aconteceu, caralho? O que aconteceu, caralho? O que aconteceu, caralho? Caiu, nós estávamos vindo aqui numa boa e caiu. Eu entendi. Você bateu em algum lugar ali? Não. Travou a roda? Não sei. Não é esse não, parece que queimou ou dobrou aqui, olha. O que aconteceu? Cadê aqui? É, só vi elas nasciam. Estamos ligando aqui pra... Quebra o fêmur, hein? Não mexe não, cara, que fêmur é uma coisa fudida, mexe não. Cagado, hein, cara? Não, ficou. Não, é porque o fêmur tá quebrado, olha ali, ó. Simou? Não tava nem acelerado, tava devagar. Cara, não tava nem acelerado, ele tinha que ir, ela saiu de baixo, sabe? Alguma coisa travou na volta. É, isso mesmo, porque tava devagar. Foi no rap, tava vindo, se travou a roda. Música 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 É a família de... Meu Deus do céu, de novo, não aguento mais isso. Música Esse negócio de moto não vai. Música 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 rapaziada, estragueia fraca é não é capaz? se você vai sumir nós vamos pra lá cara relaxa fica frio cara aqui ó tá tchauzinho aí tá explodindo você vai ver como é que você ficou ridículo 1, 2, 3 a disso é socorrista rapaz eu vi que não é uma gordinha se fosse gordinha estava fudida hahaha e pode ter uma negra e pode ter uma negra e aí 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 é e aí e aí e